Bom dia, bom dia, bom domingo. Olha eu aqui de novo, gente. Agora eu tô indo ali almoçar com minha amiga. Hoje é domingo, né? Último dia que eu tô em Impéria. Amanhã às sete da manhã. Não, hoje é domingo, gente. Desculpa aí. Hoje é sábado. Amanhã às sete da manhã eu vou pegar o trem pra ir pra casa. Então eu tenho que aproveitar a jornada. Agora eu tô indo ali almoçar com minha amiga. Depois de noite eu saio com minha filha. E meus netos. E é isso aí, gente. Uma bela jornada de sol na praia. Passei um belo final de semana. Um aniversário maravilhoso. Esses três dias, quatro dias, eu acho, foi maravilhoso estar aqui com minha família. Né? Então, agora vou ali, depois volto e vamos se divertir um pouquinho. Porque depois eu tenho que muita coisa passar com minha outras famílias que tá no Brasil. Que há muito tempo não me vê, né? Então vamos lá. Beijo. Me dividi, né, gente? Me dividi nessa impéria que eu demoro também vir aqui. Muito difícil eu vir. Lógico que eu venho aqui, de verdade, pelos meus netos, pela minha filha. Porque, se não, eu via minhas amigas uma volta ao ano. Quando elas fossem lá, porque ninguém vai lá em Firenze, que é uma cidade maravilhosa, belíssima. Ninguém vai, sempre não tem tempo. Então, eu também não viria aqui. E... Então, aí eu chego aqui, tenho que me dividir. Aí, hoje de manhã, minha sobrinha me mandou mensagem. Falou, vamos marcar. Como marcar? Porque eu mandei mensagem pra ela ontem, ela me responde hoje. Que hoje, domingo, sábado, passa rapidinho. Né? Passa muito rápido. Então, vai ser difícil de nós conseguir sair. Eu e minha sobrinha também. Mas, nós deixamos pra próxima. E eu me sinto muito importante. É de verdade, gente. Então, agora, tô indo a pé, porque tô de tênis. Botei um tênis baixinho. Falei, eu vou a pé. Uma bela jornada dessa. Eu vou pegar ônibus, nada, vou a pé. Ela deve estar lá me xingando. Porque ela falou, você chega uma hora, hein? Mas, eu tô chegando. Vou até dar ligadinha pra ela agora. Abre, tu tá gordinha, não. Tu tá magrinha, tá com gordinha. Não, 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 não. Não, 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 não. A barriga, depois que fica velha, é de lei. Um, dois, três, quatro. E aí Se inscreva no canal. 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 Estou aí em Péria, vê. E vou pegar o trem direto para Roma. Aí ele para e pisa. Gente, está muito frio. Minha mão está congelando. A gente está só tem sempre esse cestinho de lixo, que é para botar vidro, botar prático, está vendo? Sempre esse cestinho, sempre esse cestinho de lixo, está chegando já ele. Está chegando já ele, está chegando. E aí, está chegando. E aí, está chegando. E aí, está chegando aí. Então, gente, estou aqui dentro do trem sentadinha. Então, gente, estou aqui dentro do trem sentadinha. Estou com muito sono, muito sono mesmo. Estou tornada a casa, um bom filho, a casa torna, com uma fome. O almoço já está pronto. Meu marido está fazendo ali. Vamos almoçar e mais tarde a gente vamos sair. Obrigada. E esses foram meus vídeos da minha viagem, ok? E depois nós vamos ver o jogo na casa de amigos. Beijo, tchau. Já cheguei na minha cidade, né? Como vocês viram, um bom filho, a casa torna. Agora estou com o meu bem aqui, meu bem amado. Agora nós vamos ver o jogo na casa do amigo de Lui. Do filho do amigo e depois a gente vai jantar por lá mesmo. Terminar o domingo assim com ele. Ele estava com saudade. Imagina, quando eu estiver no Brasil dois meses. Uma semana ele ficou com saudade. Imagina, dois meses. Né, tesouro? Então a gente vamos lá. Estamos um pouco atrasados porque o jogo começa às seis. Já são cinco e quarenta e sete. Então gente, já jantamos na casa dos nossos amigos. Vimos o jogo, a Florentina perdeu. E estamos aqui, olha lá a cara dele. Agora estamos indo para casa. Para casa que amanhã é outro dia, né? Amanhã é dia de branco. É o dia dele. Amanhã é dia de fazer as coisas, começar a correr atrás de alguma coisa. Vamos! Tchau, tchau.